Em agosto de 2022, completam-se 10 anos da Lei de Cotas. Essa lei que vem abrindo espaços em instituições federais e estaduais para pessoas de pele negra, parda, para indígenas, para pessoas de baixa renda e também portadores de deficiência. E no Miscelânea de hoje, nós vamos entender mais dos efeitos desta lei depois de uma década em vigor. O Miscelânea já está no ar. Meu nome é Eric Souza e eu vou te acompanhar no programa de hoje junto com a nossa convidada, que vai nos encaminhar na discussão, a advogada Renata Oliveira. Renata, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Primeira pergunta, então, para a gente começar a entender do assunto. Como funciona o sistema de cotas? O sistema de cotas, falando de Brasil, é uma lei, uma lei de 2012, que prevê que 50% das vagas em universidades federais e estaduais públicas sejam destinadas às pessoas de baixa renda e dentro dessas pessoas de baixa renda, parte dessas vagas para as pessoas negras, pardas ou indígenas, declaradas negras, pardas ou indígenas. E por que é necessário que esses grupos tenham acesso a esse sistema de cotas? Vivemos num país extremamente racista, que a gente ultrapassa essa questão que é o racismo estrutural. Então, se a gente for pensar na ocupação de espaço, quantas pessoas negras, por exemplo, estão nesses espaços? Quantas pessoas negras acessam a universidade pública, especialmente, a cargos públicos? E a educação é uma forma fundamental para que essas pessoas tenham esse acesso. É importante lembrar que a lei de cotas faz parte das políticas públicas. Então, existe uma previsão legal, uma previsão constitucional, que o governo, juntamente com a sociedade, faça meios para que se diminuam as disparidades, a desigualdade dentro do meio. Então, por isso que é tão importante. A educação é base, né? Somos todos iguais perante a lei, mas se não temos o mesmo acesso a uma boa educação, saúde, a cultura, como que, de fato, a gente vai poder falar de igualdade, né? Você poderia falar também um pouco sobre a questão da reparação histórica, já que muitas pessoas acreditam que esse é um privilégio que essas pessoas recebem, mas também tem essa questão da reparação, né? É. Muitas pessoas vão utilizar isso como um argumento que elas acreditam como um argumento válido para desqualificar a lei, né? Vão trazer uns como sendo uma forma de privilégio, outros trazendo como uma questão de... uma forma preconceituosa de lidar, porque somos todos iguais. Por que existem meios diferentes para que pessoas iguais recebam a mesma forma de acesso à educação? Mas esses argumentos, para mim, eles não são válidos, porque, de fato, existe um privilégio, mas um privilégio de pessoas brancas, de pessoas que sempre ocuparam esses espaços. É muito mais fácil você não olhar ou fingir a não existência de algo se você nunca sofreu por aquilo, né? Eu costumo dizer que já existe, sim, sistema de cotas, mas um sistema de cotas que sempre privilegiou outros grupos da sociedade. Então, a manutenção da elite é muito favorável. Basta a gente entender para quem e quais são os meios para a gente conseguir ultrapassar isso. Eu sempre gosto de trazer um dado que a gente vai imaginar. São pouco mais de 530 anos de Brasil, né? Com todas as questões, né? Não descobertos, mas acessados por outros povos. A gente tem pouco mais de 300 anos de escravidão dentro do Brasil e apenas pouco mais de 100 anos pós-escravidão. Só que a gente ainda sofre, de uma forma muito latente, as respostas desse período pós-abolição. Por que a gente fala que o Brasil sofre racismo estrutural? Porque está dentro da estrutura da sociedade. Então, se normalizou o racismo, se normalizou que as pessoas negras, que as mulheres negras sejam apenas no espaço de serviços de limpeza, ou que você nunca veja, por exemplo, um prefeito negro, ou sequer um presidente negro. Então, por isso que a gente vai trabalhar, sim, a questão de lei de cotas como um dos pontos de tentativa de alteração da disparidade. E também por isso que a gente vai dizer que não é válido essa ideia de privilégio. E é muito importante lembrar isso. Educação não é privilégio. Acesso à educação é algo básico. Se a gente pega a Constituição, lá no seu início, vamos trabalhar como dever do Estado. Educação, saúde, alimentação, lazer. Então, como que a gente vai falar sobre privilégio? E essa lei, ela foi pensada para ser algo permanente ou temporário? Não. Como qualquer ação afirmativa, ela representa um momento daquela sociedade. Então, a ideia é que se tenha uma forma, a coisa da educação, que a gente consiga esse acesso. E que em determinado momento, a gente possa se falar que isso não é mais necessário. É algo rápido? Não. Agora há pouco tempo, estava em cartaz um filme, Medida Provisória, com o diretor Lázaro Ramo. E uma das cenas do filme jogam isso, né? Os negros, em algum momento, tentaram conseguir as coisas, não pelo seu esforço, mas através de leis. E aí a resposta do personagem é justamente essa. O meu pai necessitou da lei de cotas para que hoje eu não precise. Provavelmente o meu filho não vai precisar de uma lei de cotas. Ou o meu neto. Mas, assim, essa é a ideia. Não é algo para ser permanente. E para essas pessoas, talvez, que pensam que o sistema de cotas acaba tirando as vagas de algumas outras pessoas. É possível dizer isso? Não, não é possível. Mesmo porque, quando a gente fala da lei de cotas, ela prevê uma parte dessas vagas das instituições escolares, né? Então, e aí é muito importante, quando falo de lei de cotas, as pessoas sempre trazem muito a questão racial, né? Que é o acesso de pessoas negras, pardos ou indígenas autodeclaradas. Mas é vale lembrar que ela também tem um fundo social. Por quê? Parte dessas vagas, elas são destinadas a estudantes que frequentaram escolas públicas. Então, dentro dessas vagas, 50% para estudantes parte para pessoas negras e indígenas. E ainda assim, quando a gente pensa de Brasil, quem são as pessoas que estão nas favelas? Quem são as pessoas que estão nas escolas públicas? São justamente essas pessoas. Então, ela é uma lei racial, mas também uma lei social. Problematizando um pouco, então, a questão. É uma lei que promove a inclusão, o acesso ao ensino superior, mas só o acesso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Uma das grandes discussões hoje, lá no começo já era uma discussão, mas eu acho que hoje um pouco mais, né? Com 10 anos da lei e esses jovens tendo acesso à educação, já consegue se iniciar os pensamentos sobre o que está dando ou não o certo. E uma dessas questões é a questão da permanência. Como permanência dentro da universidade, né? Aí a gente vai trazer a questão de moradia, a questão de transporte, acesso aos livros, que sabemos que não são livros baratos. Então, essa é uma questão que possivelmente ela deva ser revista. Você falou, um tempinho atrás, sobre a manutenção do pensamento de uma elite. Agora, né? Dez anos depois, a gente está, como já era previsto, pensando uma reformulação. Durante essa reformulação que está acontecendo agora, quais são as propostas que estão sendo levantadas? Como você disse, é importante a gente lembrar, já era uma previsão legal desse momento, né? Após dez anos dessa lei que ela passasse por revisões. Hoje, existem alguns projetos de implementação que tem, por exemplo, como objetivo. Aí são os mais conservadores que trabalham com o fim da cota, defendendo a ideia de que seria uma forma de privilégio, ou outros argumentando que seria uma forma de um preconceito, que querem o fim da lei de cotas. Existem projetos em relação à permanência, e também existem projetos que acreditam que hoje não seja o momento para discutir qualquer tipo de alteração na lei, justamente pelo momento político que nós estamos vivendo. Nós estamos hoje com um governo que não tem um olhar efetivo para ser um pouco mais delicada às minorias. Então, como discutir sendo que essas mesmas pessoas vão votar sobre essas alterações? Então, não seria justo. E a defesa é que se aguardem mais dez anos para que, de fato, tenham dados mais eficazes para, sim, dizer quais seriam as medidas de alteração. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. O Miscelânea vai fazer um rápido intervalo e volta já. Voltamos com o Miscelânea que hoje está falando sobre o sistema de cotas das universidades aqui do Brasil. E nós temos como convidada a advogada Renata Oliveira nos acompanhando nessa conversa. Renata, como já era previsto, depois de dez anos haveria uma reformulação. A lei dizia isso, então, nesse momento, a gente está passando por esse debate. Dez anos é o suficiente para fazer essa mudança? Não. Dez anos não são suficientes para você ter dados o suficiente para que você consiga fazer alterações significativas de como essa lei está sendo usada, utilizada. Hoje, não conseguimos chegar ao percentual previsto em lei, que eram de 33% dessas vagas sendo utilizadas para essas pessoas de escolas públicas ou os autodeclarados. Então, fica muito complicado você pensar hoje em revisões. Talvez, de repente, algo no sentido de aumentar o alcance ou mesmo na questão da permanência seria possível. Outros, eu acho que seria aleviando fazer. Mesmo porque a gente fala que, assim, quantos anos para se conseguir, por exemplo, os acessos que temos hoje? Há quantos anos estamos discutindo a questão do racismo e ainda estamos vendo isso cada vez mais latente? Então, assim, realmente, 10 anos é um espaço curto. E continuando falando sobre dados, existe algum dado que chama a atenção quando a gente fala sobre cotas? Sim, eu acho que um dos dados mais positivos na minha visão é justamente o fato de muitos terem defendido que esses alunos não seriam capazes de acompanhar os demais alunos, já que vinham de escolas públicas, já que vinham de um ensino base defasado. E, na verdade, eles vêm surpreendendo no sentido de ou conseguirem médias iguais a esses alunos ou, em alguns casos, até superando em relação a notas, a desempenho escolar. E, Renata, em fevereiro desse ano, a Justiça penalizou nove estudantes que fraudaram o sistema de cotas da Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte. como que é feito o processo de legitimação dessas cotas, principalmente as raciais? É importante lembrar que esse caso que você trouxe é um dos inúmeros casos que tem acontecido. Dentro da Universidade, os próprios alunos têm formado comissões com o objetivo de descobrir mesmo quais são as pessoas que estão fraudando essa lei. Porque daí, de fato, essas pessoas tinham acesso de outras pessoas que poderiam estar dentro de universidades e não entraram porque as notas delas foram inferior a uma pessoa que fingiu ser negra para pardo ou indígena. Esse sistema ainda é um sistema de autodeclaração. Então, portanto, uma pessoa se declara negra e ela está apta a concorrer a essas vagas. Existem comissões internas de avaliação que fazem... seria uma entrevista com esses candidatos para, de fato, ver se eles se encaixam. Ainda é algo extremamente delicado se tratando de cor, sobre etnia. Uma pessoa pode ser negra com uma pele mais clara, menos retinta do que eu, por exemplo. Mas, ainda assim, ser negra. Se tratando de colorismo, que é uma teoria americana, o que seria uma pessoa que, por exemplo, tem o pai ou a mãe negra ou os avós, poderia se autodeclarar negra. Basta-se uma gota de sangue para ser negro. Mas, ainda é uma questão que diverge muito, se discute muito. Mas, de fato, essas pessoas que tiveram a denúncia e tiveram as suas vagas retiradas, de fato, conseguiu chegar à conclusão que elas não eram negras. porque, assim, é como eu me leio no espelho, como eu sou lida socialmente. Se eu nunca fui lida socialmente como uma pessoa negra, como utilizar essas prerrogativas, né? Bom, já se passaram 10 anos, né? É possível dizer que houve uma mudança significativa? É possível, sim, falar em mudanças significativas. Mas, as porcentagens, elas demonstram que, ao mesmo tempo que você teve um aumento de mais de 100% de acesso de pessoas negras na universidade, você faz, olha esses dados e percebe que esse número não chega de 10% dessas pessoas dentro das universidades. Então, eu precisei aumentar o número de pessoas negras, pardas e indígenas na universidade para, ainda assim, não conseguir chegar hoje no dado mais atual que eu consegui localizar é de 19%, que está muito longe do que seria o restante das pessoas que estão nesse espaço e ainda longe do objetivo da lei, o objetivo inicial dela. E você consegue falar para a gente sobre alguma mudança que você acredita que deve ser feita? Bom, eu acho que o projeto que tem como objetivo a exclusão da lei, eu acho que ele não siga, não seja aprovado, seria muito absurdo que fosse aprovado, eu acho e espero que a gente consiga algo no sentido de trabalhar a questão da permanência e a previsão do que será feito com esses alunos depois que eles ingressarem na universidade, a incentivo mesmo, a moradia, a alimentação, e eu gostaria também, e alguns projetos também têm essa prerrogativa, que é sobre o que fazer com esses alunos quando eles são pegos, burlando a lei. Algo mais efetivo para que a gente consiga limilizar mesmo essas fraudes, e só acabam atrapalhando, acabam dando combustível para as pessoas que criticam a lei. Bom, Renata, muito obrigado pela participação, pela sua contribuição, a gente conseguiu entender mais sobre esse assunto que pode causar muita confusão em muitas pessoas, então é sempre bom falar sobre isso. Agradeço pelo convite, acho sempre importante trazer temas que são tão ricos para a sociedade como um todo para serem debatidos. A gente que agradece. Muito obrigado você também que nos acompanhou até aqui, você encontra esse programa completo no nosso canal do YouTube e também pode acompanhar a TV Univap pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram arroba TV Univap. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.